Você sabia que comprar pneu no Paraguai pode ser até a metade do preço do Brasil? Pois é, e aqui aceita real, dólar e aceita o Pix na Power. Então você compra o pneu e você pode sair dirigindo um carro zero quilômetros utilizando o Pix na Power como forma de pagamento. Bora lá fazer aquele tour de preço e mostrar a diferença de preço. Muito mais barato aqui no Paraguai. Estamos na Império Pneus, lado direito do Paraguai, rua do prédio Roma. Não tem como errar. Partiu! Pessoal, a gente vai começar pelas caminhonetes. A gente tem uma novidade aqui na Império Pneus que ela vem se destacando por ter a maior variedade e opções de marcas. Você vai ter Pirelli, Michelin, não é isso? Vai ter tudo, né? Isso mesmo. Pirelli, Michelin, BF Godres, Cooper Americano. É um pneu que muita gente não via há tempo aqui no Paraguai. É um pneu que é concorrente da BF Goodrich, uma ótima qualidade. Dunlop no modelo Super AT, que é um pneu mais cravudo. E preço para a galera ter aquele impacto, diferença de preço no Brasil? Realmente. O melhor preço do mercado sempre. Nós estamos com uma promoção no Pirelli 265, 65, 17 por somente 127 dólares. Esse é para que carro? Esse é um pneu para caminhonete, para Ranger, Amarok, Hilux, S10, no aro 17. E no Brasil, mais ou menos, o preço? Geralmente, de R$ 1.200 a R$ 1.500. Às vezes você consegue alguma promoção um pouco a menos, mas eu acho que menos de R$ 1.200 nesse modelo é dificilmente. Então, a gente está falando de pelo menos R$ 500 em cada pneu hoje. De economia, no mínimo. Vezes 4, R$ 2.000. De economia, comprando pneu no Paraguai. Lembrando que a gente está em Cidade do Leste. E lembrando que a Império Pneus não envia para o Brasil. Isso. Não temos sites de vendas no Brasil também. Teve um pequeno problema aí que o pessoal estava falando, que o pessoal estava usando o nosso nome no Brasil. Para vocês que estão vindo agora, nós temos só loja presencial aqui em Cidade do Leste e não temos site de venda. O contato oficial vai estar aqui no box de informação. Isso. Bora para o próximo. O que a gente vai mostrar mais? Eu quero mostrar aqui todas as opções. R$ 2.65, R$ 2.65, R$ 2.65, R$ 1.17. Vou tirando aqui. R$ 2.65, R$ 2.65, R$ 1.17. BF, Gudri. Quanto? Esse aqui, no Brasil, na média de R$ 2.500 a R$ 2.800. Aqui na Império Pneus, somente R$ 250. Ou seja, R$ 1.000 pelo menos de economia. R$ 4.000 em quatro pneus. Em quatro pneus, isso. Também nós temos também o Dunlop. Eu vou passando aqui, fica mais fácil. O Dunlop, a média de R$ 170, o modelo AT também. Modelo AT GM3, ótima qualidade. Uma super novidade, que é um pneu Cooper americano, que é o concorrente da BF Gudri. Somente R$ 160. Eu vou pegar a calculadora aqui. R$ 160. No câmbio de hoje, que está alto o câmbio, R$ 875. Esse pneu, no mínimo, no mínimo, estaria no Brasil, se tiver mais ou menos uns R$ 1.600. Uma economia de 100%, de R$ 725 por pneu. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Também, para quem procura um modelo menos AT, nós temos o Cunho AT, de ótima qualidade. Uma média de R$ 130. Também temos Hankook, modelo liso, por R$ 125. Temos também Dunlop, por R$ 135. E também temos importados a partir de R$ 75, tá, pessoal? Para quem quer um pneu mais econômico, com bom preço e boa qualidade, um pneu importado por somente R$ 410. Nossa, são pesos. R$ 410. Aí eu vi vantagem, hein? Preço especial mesmo. Lembrando que com menos de R$ 2.000, com R$ 1.640, você compra os quatro pneus da sua caminete e ganha montagem gratuita aqui na Inferno-Ferença. Lembrando que esse preço também está sujeito à alteração por conta do dólar, né? A gente teve em três semanas aí uma alta expressiva e o dólar pode voltar a cair. E se o dólar cai, o preço também cai. O preço cai também. Realmente. Tem um mais pneu para mostrar? Isso. Eu quero mostrar opções também para quem quer um pneu mais off-road, um pneu para caminete, um pneu, geralmente, pessoal, que tem range, tem Hilux, tem Amarok, que preferem um pneu maior. Agora, quer mudar, coloca um lift, coloca um separador. Aqui nós temos um 285-70-17. Esse aqui é uma diferença de valores, geralmente é bem absurda com o Brasil, geralmente mais de R$ 1.000 a diferença por pneu. Aqui nós temos um Goudir, o Eranglia T, 285-70-17. Esse pneu, aqui na Império Pneu, somente R$ 230. R$ 1.258. Eu peço para você que está assistindo, pode pesquisar. Eu garanto que no Brasil, no mínimo, vai estar uns R$ 2.300, R$ 2.500 cada pneu desse. A gente vai continuar mostrando. Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Só quero reforçar que a Império Pneus não envia para o Brasil. Uma importadora e distribuidora de pneus no Paraguai. No Paraguai. Próximo, qual é da lista? Isso, eu quero mostrar as opções aqui no 265-60-18. Chegou também para nós, para quem tem uma Maroc, uma Hilux ou uma S10. No aro 18, nós temos 265-60-18, o Hankook. Temos também Pirelli. Temos também Dunlop. E temos também um Dunlop modelo AT e o Liso, né? São duas opções. E também tem algumas opções importadas. Os importados também teremos a partir de R$ 75,00. Também a partir de R$ 410,00 cada pneu. A diferença de preço é absurda. Só lembrando que você pode pagar aqui, já falei no começo do vídeo, um real, com dólar ou com Pixna Power. Vê o que é mais prático, mais simples para você. Se você não gosta de andar com dinheiro, o Pixna Power vai ser a solução. Então, muito simples e fácil. Próximo. Próximo. Eu quero passar para vocês aqui o aro 14, que a gente está tendo agora importados a partir de R$ 30,00 somente. Ou seja, R$ 164,00. R$ 164,00. Aro 14 vai pegar qual gama de carros? Geralmente, HB20, Gol no aro 14, Sandero, todos esses veículos no aro 14. Eles variam aí de R$ 164,00 até uns R$ 200,00 no máximo, dependendo da marca e modelo. No Brasil, a gente vai estar falando de R$ 350,00 a R$ 400,00 cada pneu, né? Nessa gama de qualidade, geralmente de R$ 350,00 a R$ 400,00, ou dobro. Pessoal, outra coisa que vocês podem ter dúvida com relação à questão da montagem e tudo, etc., eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo, porque aí todas essas informações, se você estiver vindo para Foz do Iguaçu, todas as dúvidas com relação a pneu, comprar pneu no Paraguai, eles vão te orientar aqui na descrição desse vídeo, no WhatsApp, que eu vou deixar aqui. Entra em contato com a gente no WhatsApp, passe a sua medida que você procura, se não está nesse vídeo ou se está igual, a gente passa todas as opções de preços e marcas, e também explicamos tudo como que funciona, como que seria melhor para você poder adquirir o seu pneu com segurança. Perfeito. É isso? É isso mesmo. Pessoal, todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo, convido você a participar dos grupos, que a gente ajuda a montar o seu roteiro de viagem na Tríplice Ponteira e o seu roteiro de compra, sempre indico as melhores lojas, as lojas de confiança, para que você não caia em furada quando vem aqui para a cidade de Leste. Vai estar o perfil oficial da Império Pneu, o WhatsApp, todos os contatos, e também entre nossos grupos para quem quer fazer renda extra com importação, também tem grupo aqui na descrição do vídeo. e para as regrinhas para você concorrer lá ao carro usando o Pix na Palma, eu vou deixar o site oficial do Pix na Palma aqui também. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.